Vamos começar? Vamos precisar, né, de uma folha de EVA com medida de 25 centímetros por 60 centímetros. Essa cartola vai ter a medida de 57 centímetros. Aqui eu estou fazendo uma margem de 3 centímetros na lateral e também vou marcar uma margem de 3 centímetros na parte de cima do EVA e na parte de baixo. E vou fazer um risco com a régua para unir os pontos. Para você saber a medida exata que você tem que fazer a cartola, você vai medir a testa da pessoa que vai usar a cartola, medir a circunferência. Por exemplo, se der 55 centímetros, você vai acrescentar mais 2 centímetros e ela vai ficar com um total de 57 centímetros, como essa aqui que eu estou fazendo agora, que é uma cartola para adultos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora com o auxílio da régua eu vou fazer várias marcações no formato de um triângulo para facilitar a montagem da nossa cartola, ok? Eu vou fazer dos dois lados Olha como ficou as marcações depois de tudo riscado Eu fiz as marcações dos dois lados, agora eu vou recortar Agora vamos precisar, né, de um retângulo de EVA com a medida de 57 cm por 19 cm Agora vamos colar um EVA em cima do outro usando a cola instantânea para reforçar a nossa cartola Obrigado! Agora iremos unir, né, as duas partes usando a cola instantânea Aqui nós iremos colar naquela margem de 3 cm que nós deixamos riscado no início da marcação Agora vamos precisar de um círculo de EVA com a medida de 24 cm de diâmetro Vamos fazer uma marcação em volta desse círculo de 3 cm Agora vamos fazer um corte em cima da linha com estilete Agora você vai recortar em volta a marcação que você fez Agora vamos passar cola naquela marcação que nós fizemos, né, de 3 cm e vamos unir as duas partes da nossa cartola Agora com os círculos já cortados Aqui eu cortei dois círculos menores e um círculo maior Um círculo vazado Esse primeiro círculo aqui, ele tem 18,5 cm e esse círculo aqui vazado, ele tem aproximadamente 24 cm Agora vamos dobrar as pontinhas pra dentro na parte de cima e na parte de baixo nós vamos deixar as pontinhas pra fora Agora vamos colar a nossa cartola vamos colar o fundo e as abas seguindo passo a passo do vídeo, ok? Aqui eu estou encaixando a parte da aba só pra vocês verem aqui, que dá certinho aí depois, posteriormente, nós iremos colar Agora vamos cobrir o fundo da cartola usando um dos círculos que cortamos Após ter colado, agora vamos cobrir com outro círculo para que o acabamento fique perfeito Aqui, para essa cartola, eu estou usando a cola instantânea porque o acabamento fica melhor do que usando a cola quente Agora vamos colar a aba usando o mesmo passo a passo que usamos em cima e após ter colado, nós vamos colocar a outra parte por cima pra finalizar e dar o acabamento Obrigado por assistir! Obrigado! Agora aqui... Para dar um charme todo especial em nossa cartola, eu cortei uma tira de EVA de mais ou menos 5 centímetros de EVA de glitter vermelho, mas você pode usar o EVA de sua preferência e colar em volta da cartola. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer a gravata. A gravata é muito simples, seguindo passo a passo você vai conseguir fazer, é muito fácil, muito simples. Se você está gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos essa ideia, assim você vai ajudar o canal a crescer para que eu possa trazer mais ideias e mais dicas para você. E aí Aqui eu estou usando lastex para poder prender no pescoço, aí você mede, né, o tamanho certo e ideal para a pessoa que vai usar e coloca um pedaço de lastex e prende com um pedacinho de EVA, para não ter perigo de soltar, ok? Olha que lindo que ficou a nossa cartola com a gravatinha, vai fazer muito sucesso, com certeza. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!